Senhor, nos ajude. Não nos dê de peixe. Senhor, Senhor. Venha me dê incórdia do seu povo! Vamos falar com Moisés! Vamos! Vamos! Não tinha sepulcro suficiente no Egito, não é, Moisés? Por isso nos trouxe pra morrer no deserto! Por que nos tirou de lá? A gente avisou que isso aconteceu, Moisés. Eu cansei de falar pra nos deixar em paz. Melhor ser um escravo no Egito que um cadáver no deserto. Não tenha medo. Fiquem calmos e vejam o livramento que o Senhor dará. Os egípcios que hoje estão vendo nunca mais tornarão a ver. Deus lutará por vocês. Por que estão clamando? Diga ao povo que marche. Deus te oynan sanar. admira ao povo que önemünk. Peraí! 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 Abertura 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 ... Um Abertura Nealtet Abertura Abertura Apoio! 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 Apoio!